A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A equipe de obras terceirizada que atua no município de Tapes realizou na manhã deste sábado 21 de outubro uma limpeza na Praça Rui Barbosa. O serviço de corte de grama e limpeza geral foi realizado mesmo com a chuva que atingiu o município nesta manhã. A nova empresa, que já atua há mais de dois meses no município, já realizou diversos serviços, entre eles a manutenção da Avenida CIS Brasil, com a realização de pinturas e manutenção nas calçadas da avenida.